Eu elogio o trabalho feito pelo relator Ronaldo Fonseca, trabalho meticuloso, arguto e o plenário divergiu apenas de um único ponto que passo a fazer a leitura. Aproveito no nosso voto as contribuições dos autores de votos em separado que se encontram na lista da pauta desta reunião. Especialmente faço a adesão ao texto elaborado pelo voto em separado do deputado José Carlos Aleluia, que tomo por base para o nosso voto, nosso relatório. Minha pretensão era fazê-lo em apenas um minuto, mas me curvo a recomendação da assessoria que recomenda que não haja qualquer nulidade a ser suscitada no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Passo a leitura do relatório, Sr. Presidente. Relatório. Em contra-sinômetro desta Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, o recurso 107 de 2015, interposto pelo deputado Carlos Marum, contra a decisão proferida pelo Conselho de Ética e Decordo Parlamentar da Câmara, que aprovou o parecer preliminar do relator da representação 01 de 2015, formulado pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL e Rede. Aludido à representação, visa a perda de mandato do Sr. Eduardo Constantino da Cunha, deputado federal pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB e RJ, com base no artigo 55, inciso 2 e parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal e do artigo 9º, parágrafo 3º do Código de Ética e Decordo Parlamentar da Câmara dos Deputados. Encontram-se apensados os recursos 108 de 2015, os recursos 114 de 2016 e o recurso 144 de 2016, todos interpostos pelo deputado Eduardo Cunha. O presidente da CCJ, deputado Osmar Serralho, designou como relator das proposições o nobre deputado Ronaldo Fonseca, o qual proferiu voto pelo não conhecimento deste, do REC 108 de 2015 e do REC 114 de 2016, apensado, e pelo conhecimento parcial do REC 144 de 2016. Diante dos oito votos em separado apresentados nessa comissão, acolo como base o voto do deputado José Carlos Aleluia, pelo excelente trabalho desenvolvido. É o relatório. Voto. Os recursos que se cuidam foram interpostos com o fulcro no inciso 7 do 4º do artigo 14 do Código de Ética da Câmara, nos termos seguintes. Artigo 14, inciso 7. Concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer no prazo de cinco dias úteis à comissão de Constituição e Justiça, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do Conselho ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou deste Código, hipótese da qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando para tanto prazo de cinco dias. Do dispositivo acima, resta evidente que os recursos contra atos do Conselho de Ética ou de seus membros dirigidos desta comissão, apenas podem ser interpostos pelo representado, e ainda quando concluído o processo disciplinar. Assim, entendemos que os recursos 107, 108 de 2015 e 114 de 2016 não devem sequer ser conhecidos. No caso do recurso 107 de 2015, o seu não conhecimento decorre da ausência de legitimidade recursal do deputado Carlos Marum, para interpor recurso em favor do deputado Eduardo Cunha. Nos demais recursos, o não conhecimento se dá em razão a destemporaneidade das suas interposições, que ocorreram antes da conclusão do processo disciplinar. Quanto ao recurso 144 de 2016, entendemos haver legitimidade recursal e tempestividade para a sua interposição. Em relação ao mérito recorrente, suscita diversas violações de normas constitucionais do Código de Ética, pugnando pela nulidade do processo de representação. Contudo, conforme todo o Brasil pôde acompanhar pela transmissão ao vivo das reuniões e pela ampla cobertura dos veículos de imprensa, o Conselho de Ética assegurou representar todos os direitos e garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. Bem como observou a Constituição Federal, as leis, o Regimento Interno, o Código de Ética e Decoro Parlamentar e seu regulamento. Passamos a analisar as alegações recursais. Letra A. Da alegação de ausência de defesa preliminar. Inicialmente, cumpre refutar a alegação de contrariedade ao parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal pela ausência de defesa preliminar e autodefesa. Isso porque não houve, em fase alguma do processo, ofensa ao amplo direito de defesa do recorrente. O Instituto da Defesa Preliminar é previsto em alguns procedimentos penais especiais, como na lei de tóxicos e nos crimes funcionários praticados por funcionário público para ser feito entre o oferecimento e recebimento da peça acusatória, tendo como objetivo impedir ou evitar a instauração de lídia temerária. Não se aplica, portanto, ao presente caso concreto, no qual foram ofertados e garantidos ao recorrente todos os meios legais e regimentais de concretização do seu direito de defesa, dentre outros, defesa prévia, oitivo de testemunhas, apresentação de provas documentais e depoimento pessoal do representado. Letra B. Da alegação de unidade do ato de escolha do relator. Neste ponto, entendemos que não houve contrariedade aos ditames regimentais e à jurisprudência desta Casa, conforme decisão da presidência em 9 de dezembro de 2015. O deputado Fausto Pinato foi declarado impedido para figurar como relator de representação número 1 de 2015. Na ocasião, para fundamentar sua decisão, a presidência adotou a interpretação sistemática das ordens regimentais e constitucionais, considerando que o bloco parlamentar, legitimamente formado no início da legislatura, projeta seus efeitos por todo esse tempo, mesmo que verificada sua dissolução. Ademais, a designação do relator em nenhum momento trouxe prejuízo ao representado. O sorteio foi um ato público que contou com a presença de membros do Conselho, da defesa do representado e da imprensa. Desse modo, não merece razão a alegação de nulidade. Letra C. Da alegação de nulidade do aditamento à representação. Também neste ponto, não assiste razão recorrente. Atendendo a pedido do deputado Paulo Azir, o relator alterou seu parecer preliminar, suprimindo a imputação de recebimento de vantagens indevidas. Incerta no artigo 4, inciso 2, o código de ética. Vejamos o trecho do voto relator do deputado Marcos Rogério, contido nas notas taquigráficas na reunião ocorrida no dia 1º de junho de 2016. Se estivéssemos em fase de investigação de uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, este relator não teria a mesma compreensão, o mesmo acatamento que terá neste momento. Mas, deputado Paulo Azir, considerando que nós estamos ainda com uma denúncia oferecida e que não foi acatada, não foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, não passou ainda por um juízo de admissibilidade daquele colegiado maior. Este relator acata a sugestão de vossos ex-elentes no tocante a esse inciso 2, afastando temporariamente a imputação relativa a esse inciso 2, considerando excepcionalmente não estarmos ainda em sede de denúncia recebida no nome do Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, a petição formalizada pelo PSOE pela rede e recebida como aditamento inicial não foi aproveitada no parecer do relator aprovado no Conselho de Ética. Portanto, não há que se falar em nulidade do aditamento à representação. Letra D, da alegação de impedimento do Presidente do Conselho de Ética. Diferentemente do que afirma o recorrente, não houve violação ao princípio do juiz natural, esculpido no inciso 37 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, o princípio atua como fator de imitação dos poderes persecutórios do Estado, proibindo a criação de tribunais de exceção e exigindo respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência. Assim, não há que se falar em impedimento do Presidente do Conselho de Ética, pois não houve, tanto na sua eleição com o Presidente do Conselho, quanto no exercício de suas funções, fatos que pudesse impedi-lo de exercer as suas prerrogativas. Letra E, da alegação de impedimento superveniente do relator. A migração do deputado Marco Rogério para as primeiras do Partido Democrático não o tornou supervenientemente impedido. Além disso, sabe-se que a finalidade de dispositivo que veda que o relator pertence ao mesmo partido do bloco parlamentar de representado não é outra, se não preservar a sua imparcialidade, que poderia ser questionada em razão de vínculos políticos. O legislator quis, portanto, evitar que a afinidade política manifestada pela participação de representado e relator nos mesmos partidos ou blocos influenciasse a fundamentação do voto. Mas, no presente caso concreto, mesmo que se considere que o relator migrar para o DEM passou a integrar o mesmo bloco parlamentar de representado, temos que o deputado Marco Rogério, ao proferir parecer no qual recomenda a perda do mandato do deputado Eduardo Cunho, afastou em absoluto qualquer suspeita de imparcialidade. Assim, diferentemente do que afirma o recorrente, não há anulidade superveniente na escolha do relator. Letra F, da alegação de vendação ao duplo processo. O recorrente também alega a vendação ao duplo processo, nes bis e idim, pois a acusação de recebimento de vantagem indevida estaria sendo discutida em esferas diferentes, administrativa e penal. Não é o caso. Isso porque, no parecer aprovado no Conselho de Édito, não se discutiu a possível prática de sonegação fiscal, mas sim a realização de declarações falsas do recorrente da CPD Petrobras, em virtude do deputado Eduardo Cunha ter afirmado em depoimento não possuir contas no exterior e não ter recebido vantagens indevidas. Disse ele à época, não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarado no Imposto de Renda e não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem pela ação a qualquer natureza vinda desse processo. Percebe-se, então, que o recorrente não foi julgado no Conselho de Édito por ter contas no exterior, mas por haver mentido sobre elas. Letra G. Delegação de inulidade do requerimento de votação nominal por chamado, deputados. Conforme a reunião do Conselho de Édito, dia 14 de junho de 2016, houve aprovação do requerimento de votação por chamado. Vejamos. Na sequência, os deputados a geral apresentam o requerimento ao qual solicitava que a votação no parecido deputado Marco Gelli ocorresse por processo nominal, com a chamada dos membros para que se manifestassem os votos no microfone. Colocada em votação presente todos os membros titulares, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Como se observa, foi tempestivamente apresentado o requerimento para que a votação fosse realizada por um determinado processo, dentre os existentes no regimento interno. E o plenário do Conselho decidiu soberanamente aprová-lo por unanimidade. Portanto, não há que se falar em nulidade. Quanto à alegação de possível efeito cascata ou efeito manada decorrente da votação por chamada de deputados, vale destacar o voto vencedor do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 54, 58. Na oportunidade de refutar os argumentos do PCdoB, contrários à ordem de votação de pedido de impírito da presidente Dilma Rousseff, o ministro afirmou que qualquer votação nominal feita por qualquer critério jamais vai eliminar o efeito cascata. Aspas, o efeito cascata é inerente à votação nominal. A única forma de eliminar o efeito cascata seria na própria votação nominal, o que não é o caso aqui, fecha aspas, afirmou. Letra H, da alegação de negativa de verificação. O artigo, o parágrafo primeiro do artigo 185 do regimento interno, dispõe que a verificação de votação se dará nos casos de votação divergente, verbis. Artigo 185, parágrafo primeiro. Havendo votação divergente, o presidente de consultor ao plenário, se há dúvida contra o resultado proclamado, segurando a oportunidade de formular-se pedido de verificação de votação. Conforme as notas taquigráficas, o presidente, diante da ausência de voto contrário, desconsiderou o pedido de verificação do deputado Washington Reis e considerou aprovado o requerimento da chamada nominal. Dada a ausência de divergência, não há que se falar, portanto, em verificação de votação. O presidente, portanto, agiu conforme os ditamos regimentais e, assim, não há nulidade alguma pela não concessão do pedido de verificação de votação do requerimento de chamada dos deputados. Letra I, da alegação de ausência de encaminhamento. A possível nulidade em razão de ausência de encaminhamento também carece de fundamentação fática e jurídica. Vejamos o que diz o parágrafo primeiro do artigo 187 do regimento interno. Os requerimentos previstos desse artigo não sofrerão discussão, só poderão ter sua votação encaminhada pelo autor e pelos líderes, por cinco minutos cada um, e serão decididos pelo processo simbólico. Da leitura acima, resta cristalino que o regimento interno oferta aos deputados a oportunidade de encaminhar a votação dos requerimentos. Contudo, o interesse em encaminhar deve ser manifestado e adiante inscrição do deputado perante a mesa. No presente caso, de acordo às notas está aqui gráficas da reunião, após a leitura do requerimento de votação do chamado deputado, nenhum parlamentar manifestou interesse em encaminhar a votação. Assim, não ocorreram nulidades, mas sim mero desinteresse dos parlamentares em exercer a faculdade regimental de encaminhar a votação. Letra J. Da alegação de vendação à desconsideração da personagem jurídica em sede política e disciplinar. Esse ponto trata de matéria ligada exclusivamente ao mérito de julgamento realizado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o qual não pode ser objeto de recurso a essa comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Letra K. Da alegação de cerceamento de autodefesa. Em todas as fases do processo, o deputado Eduardo Cunha esteve representado por seu advogado constituído, além de ter feito sua defesa pessoal no momento adequado para tanto. Desta arte, alegações sobre eventuais pedidos de prisão do representado pelo Supremo Tribunal Federal, fogem da alçada do Conselho de Ética e desta CCJ. Por conseguinte, não se pode falar em cerceamento de autodefesa. Da alegação de suspensão do processo, a razão da suspensão do mandato representado. A decisão do Supremo, que suspendeu o mandato do representado em razão de ele estar utilizando das suas prerrogativas para prejudicar as investigações, não produz efeitos no processo por quebra de decoro deflagrado no Conselho de Ética da Câmara. O representado mesmo de suspensão do exercício continua detetor do mandato parlamentar. Ademais, o inciso 2 do artigo 56 da Constituição Federal não pode ter trazido a baila no presente caso, pois as hipóteses de licença já enumeradas são taxativas e em nada se relacionam com o processo por perda de mandato ao qual o representado está sendo submetido. Da alegação da necessidade de liberação do projeto de resolução pelo plenário da Câmara dos Deputados. Sobre a necessidade de deliberação do projeto de resolução pelo plenário da Câmara, temos que o recurso previsto no já mencionado inciso 7 do parágrafo 4 do artigo 14 do Código de Ética e Parlamentar, não se presta a esta finalidade, qual seja, orientar pela via recursal sobre como devem ser os procedimentos de votação nesta Casa. Da alegação de inércia decisória, quanto à alegação de que várias questões de ordem foram recolhidas pelo presidente do Conselho de Ética para a decisão posterior, o próprio representado reconhece que esta prática é institucionalizada na Casa. Ademais, ele não apontou quais foram os eventuais prejuízos que a suposta missão do presidente do Conselho de Ética lhe causaram. Dada, portanto, a ausência de prejuízos, impossível levantarmos em consideração a unidade arguida nesse ponto. Da alegação de desproporcionalidade da sanção disciplinar aplicada, o recorrente alega que a sanção disciplinar a ele é aplicada pelo Conselho de Ética e Viólogo, artigo 10, parágrafo 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Todavia, conforme já destacado em pontos anteriores, não cabe a essa CCJ, em sede de recurso, analisar o mérito das decisões do Conselho de Ética. Do aditamento ao recurso 144-2016, sabe-se que o processo se informa por uma série de princípios, cabendo destaque, para a presente hipótese, aos princípios da consumação, da unirrecorribilidade e da eventualidade. Em todas as esferas do direito, o processo é dividido em fases ou momentos. Cada fase prepara a seguinte, como uma verdadeira sequência de atos. De acordo com o princípio da consumação, passada a oportunidade de interpor recurso, haverá preclusão quanto à impugnabilidade do ato. Sobre a preclusão, extrai-se o valioso do ensinamento da obra de José Eduardo Carreira Alvim. A preclusão comporta diversas classificações. A mais comum é a que divide em A, temporal, a mais importante, comum B, lógico, e C, consumativo. Diz-se temporal a preclusão quando o ato não é praticado no prazo existente. Eu vou falar mais baixo, presidente, para não atrapalhar as conversas para a respeitiva prática e, por essa circunstância, não. Solicito atenção ao relator que está proferindo o seu parecer. Diz-se lógica a preclusão quando o ato não pode ser mais praticado. Pelo fato de, para a respeitiva prática e, por essa circunstância, não. Solicito atenção ao relator que está proferindo o seu parecer. Diz-se lógica a preclusão quando o ato não pode ser mais praticado. Pelo fato de se ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado. Ou que essas circunstâncias defluem inequivocamente do sistema. Fale-se, finalmente, em preclusão consumativa quando se pratica o ato processual previsto na lei. Não será possível, depois de consumado o ato, praticá-lo novamente. Aplicando as eleições acima ao presente caso, resta evidente que houve preclusão temporária ou consumativa da pretensão recursal do deputado Eduardo Cunha. Não havendo, portanto, nenhuma razão a justificar o recebimento do seu aditamento ao recurso 144 de 2016. Ora, o artigo 14 do Código de Ética concede o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos à CCJ contra o recebimento de representação para a perda de mandado deputado. Verbis. Parágrafo 4º. Recebida a representação nos termos deste artigo, o Conselho observará o seguinte procedimento. Sete. Concluindo o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no prazo de cinco dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, com o efeito suspensivo contra quaisquer atos do Conselho ou de seus membros que tenham contrariado a norma constitucional regimental deste Código, hipótese da qual a Comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, o prazo de cinco dias úteis. De acordo com a tramitação da representação nº 1, de 2015, o prazo de cinco dias úteis para a apresentação de recursos à CCJC teve início em 17 de junho. Já o recurso 144, que agora o recorrente pretende editar, foi interposto no dia 23 de junho, último dia do prazo. Todavia, o pretenso aditamento ao recurso 144 foi apresentado à CCJ apenas no dia 7 de julho, fora do prazo recursal. Houve, portanto, a ocorrência da preclusão temporal, pois, conforme a expressão latina, dormientibus non securitius, cujo significado é, o direito não socorre os que dormem, não era mais possível o recebimento de recursos que não foi interposto dentro do prazo legal. Não obstante a ocorrência da preclusão temporal, o aditamento ao recurso também não seria possível em razão do acontecimento de outra preclusão, qual seja a consumativa. Isso porque a partir resignada não pode manejar dois recursos contra a mesma decisão. Assim, no presente caso, se o deputado Eduardo Cunha demonstrou sua discordância desse longo do Conselho de Ética, oferecendo recursos à CCJC, não pode ele, posteriormente, tentar apresentar àquela comissão, a esta comissão, fatos não contemplados em seu recurso através de aditamento. Em outras palavras, a interposição tempestiva do recurso 144 impede a interposição de outro, mesmo que na forma de aditamento contra a mesma decisão. A esse respeito, há diversos julgados do STJ e do TST. Conclusão, por todo exposto, entendemos que o recurso 144 não merece provimento. Assim, concluo que no julgamento da representação número 1, 2015, não houve qualquer ato do Conselho ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, legal, regimental ou do Código de Ética e Decordo Parlamentar e seu regulamento, a justificar o provimento do recurso em tela. Diante do exposto, voto pelo não conhecimento dos recursos 107 e 108, de 2015, do recurso 114 de 2016 e do aditamento ao recurso 144 de 2016, apresentado pelo intermédio de requerimento 122 de 2016. Quanto ao recurso 144 de 2016, voto pelo seu não provimento, para manter a decisão do Conselho de Ética e Decordo Parlamentar que julgou procedente à representação número 1, 2015. Sala da Comissão, em 14 de julho de 2016. Concedo a palavra ao deputado Eduardo Cunha, 19 e 24, por 19 minutos, 20 minutos.